Cadê a calçada que estava aqui? O mato cobriu e sem ela as pessoas são obrigadas a se arriscar na rua, dividindo o espaço com os carros na avenida Ana Gonçalves Silva, no bairro Pedra Mole, Zona Leste de Teresina. Fica difícil para a gente passar, a gente atravessa assim os matos. Ou então canalama. Os moradores reclamam que o local serve para a prática de crimes. O terreno pertenceria à prefeitura e onde hoje tem esse grande matagal, deveria estar funcionando uma biblioteca pública. Era para ser uma biblioteca pública 100 anos atrás. Eu acho que não sai mais e sairia mais barato se o prefeito pegasse, fizesse uma pracinha, um campinho, alguma coisa para os jovens. Porque aqui só está servindo para guardar bandido. A população também não faz sua parte e joga lixo no terreno. Reclamações já foram feitas na SDU Leste, mas sem solução. Já foi várias reclamações. Antes do seu candidato entrar já foi vários pedidos, várias notificações. E eu acho que com esse pedido agora, a antena 10 mostrando, acredito que ele faça alguma coisa. Porque ali funciona o pró-jovem no auditório. A associação está abandonada. Isso aí não é obrigação dele. Mas manter isso aqui limpo, pelo amor de Deus, a gente paga imposto até quando acende a cabeça de um fóssil.